Pessoal, preciso muito que você preste atenção nesse vídeo e que me ajude, eu protocolei agora, emendas pra incluir toda a classe política, todos os juízes, todos os promotores, todos os deputados, todos os senadores, todo mundo, ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente da República, ministro de Estado, deputado federal, todo mundo incluído na reforma administrativa. É imoral, é injusto, é um escárnio com a população fazer uma reforma administrativa que somente é com a base da pirâmide. Só que pra apresentar essa emenda, eu preciso da assinatura de 171 deputados, e pra isso eu preciso da ajuda de vocês, eu preciso que vocês me ajudem indo nas páginas dos deputados, ligando nos gabinetes, mandando e-mail, enchendo o saco, pedindo pra que assine a minha emenda antiprivilégio, né, são várias emendas na verdade, mas já tô divulgando todas num só pacote, pra que você acabe com férias de 60 dias, pra juiz, pra promotor, pra político, pra todo mundo, que você não permita que ninguém passe do teto constitucional, que acabe com essa patifaria de furar teto sempre que vai lá vender férias, sempre que vai receber indenização, furo teto de gastos, tô apresentando também pra acabar com essa imoralidade. Aliás, uma coisa que eu não sabia, eu fiquei chocado quando eu vi, é que Brasília tem um IDH superior à Noruega. É isso mesmo que vocês entenderam. Brasília, nós, funcionários públicos federais, né, temos, vivemos numa cidade que tem um IDH de país desenvolvido, maior do que da Noruega. A renda per capita, no plano piloto, Lago Sul, Lago Norte, que é onde moram os deputados, os senadores, os juízes, os promotores, é de 15 mil reais, 15 mil reais. Pra você ter uma noção, a renda per capita do estado de São Paulo é de 1.800 reais. Isso o estado, a gente tá falando do estado mais produtivo, o estado mais rico do país, comparando com uma cidade que não produz nada. Brasília é uma cidade de funcionários públicos para funcionários públicos. O comércio de carros é para funcionários públicos, o comércio de automóveis é para funcionários públicos, o comércio de casas é para funcionários públicos, o comércio de iadas é para funcionários públicos. Todo o comércio de Brasília é voltado pra atender a elite do funcionalismo público. E quem paga essa conta é você. Desculpa ficar enchendo o saco falando sempre sobre reforma administrativa. Ah, quem você só fala de reforma administrativa? É porque o principal problema do país é folha de pagamento de servidor. O principal problema do país, se falta dinheiro em algum lugar, se falta investimento em algum lugar, se o imposto tá caro demais, tá pesado demais, se a gente penaliza, se a gente criminaliza o empresário, é porque a gente paga muito pra poucos funcionários públicos que estão em Brasília. Nessa ilha de fantasia onde não tem crise, não existe boleto, não existe preocupação. É uma cidade que não precisava ter dificuldade nenhuma, como não teve durante a pandemia. Não teve quebradeira em Brasília, não teve gente indo embora das suas casas, não teve gente endividada, nada disso, pelo contrário. Gente da iniciativa privada que perdeu dinheiro durante a pandemia tá vendendo coisa pra gente de Brasília, que manteve o seu cargo, que manteve muitas vezes carreiras, que em 5 anos você chega no teto constitucional, sai da faculdade já ganhando 20 mil, 25 mil reais, faz 30 anos de idade já tá ganhando 40 mil reais. Que carreira na iniciativa privada tem a mesma coisa? Eu concordo que a gente precisa incentivar bons nomes, bons técnicos a ocuparem cargos no serviço público, a gente precisa de gente qualificada. Agora, isso não justifica a distorção que a gente tem. Num momento em que o presidente da república anuncia que vai cortar pela metade o auxílio emergencial porque não tem dinheiro pra pagar, que diz que o Brasil não aguenta mais pagar o auxílio emergencial, a gente mantém salário de 60, 70 mil reais, isso é absurdo, inaceitável, imoral. A desigualdade social no Brasil é institucionalizada pelo Estado. A maior prova disso é Brasília. Estado pobre paga imposto pra Brasília manter salário de funcionário público federal. O problema está em Brasília. Você pode ter um deputado que defenda a causa da educação absolutamente legítimo. Não adianta, não vai ter dinheiro se não mexer com folha de pagamento se não fizer reforma administrativa. Você pode ter um deputado preocupado com saúde, que praticamente nunca consegue ter recursos suficientes pra investimento, pra atender aqueles que precisam. Não adianta se não fizer reforma administrativa, não vai ter dinheiro pra atender. Você pode também tentar ter um deputado que defenda a causa da defesa, mais investimentos pros militares, pras Forças Armadas. Tem pesquisas importantes sendo conduzidas pelas Forças Armadas até. Planejo no ano que vem, quando terminar essa pandemia, visitar ali submarinos, visitar projetos militares pra mostrar pra vocês as maravilhas que estão sendo pesquisadas pelas nossas Forças Armadas. Não adianta se não vai ter orçamento. E não vai ter orçamento porque a sua folha de pagamento de servidores públicos enrega os servidores públicos federais. E também incluindo os juízes estaduais, os juízes de direito, os promotores de justiça. Precisamos incluir. Se a gente não incluir agora, quando tá tendo uma discussão de reforma administrativa, quando vai ter outra discussão sobre reforma administrativa? Se a gente só mexer na base da pirâmide agora, se a gente só mexer pros concursos públicos futuros e mantiver todos os privilégios que existem agora, não existe direito adquirido sobre privilégio. Direito adquirido a férias de 60 dias, isso não existe. Direito adquirido a supersalário, isso não existe. Direito adquirido a vender as férias e ter o supersalário vendendo as férias, isso não existe. Não existe um ordenamento jurídico nenhum do mundo. Direito adquirido a privilégio. Isso é imoral, isso é irracional, isso afunda o nosso país, faz com que a gente tenha a maior carga tributária da América Latina, uma das maiores de países em desenvolvimento, e tire dinheiro do pobre pra dar pro mais rico. A gente corta o auxílio emergencial pela metade, o presidente da república deixa de pagar 600 pra pagar 300, perde a oportunidade de fazer um programa social robusto e permanente de imposto de renda negativo, conforme a pessoa vai trabalhando e entrando no mercado de trabalho, ela vai largando a dependência daquela renda. O governo poderia estar fazendo isso, mas não. Em vez disso, escolhe cortar pela metade o auxílio emergencial e fazer uma reforma administrativa que não mexe com privilégio. E fazer uma reforma administrativa que basicamente dá mais poder pro presidente da república mexer nos cargos, que bem entender. Então pro presidente da república fazer um remanejo, criar um novo órgão extinguindo o outro, não precisar passar pelo Congresso Nacional. E cria cinco carreiras diferentes, uma com estabilidade e as outras quatro sem estabilidade. Não era muito mais fácil manter a estabilidade e disciplinar a demissão por desempenho, por falta de desempenho, que já existe na nossa Constituição. Enfim, todas as minhas críticas à reforma administrativa, vocês já tiveram. Agora tá na hora de propor. E pra propor, eu preciso da força de vocês. Não tenho a força do governo, não tô loteando o cargo pro centrão como o governo tá. Eu dependo de vocês, da ajuda de vocês. Você compartilhar esse vídeo, de você falar, ligar pra outros deputados, pra assinarem, cobrar. Assinou já a emenda antiprivilégio? Usar a hashtag emenda antiprivilégio. Eu dependo da força de vocês. Sozinho, sem vocês, eu sou um voto entre 513. Eu preciso, preciso de vocês, desesperadamente. Porque eu tô vendo um bom de passar de reforma administrativa, histórico, e o Brasil perdendo essa oportunidade. E me agonia pensar na possibilidade de passar essa reforma administrativa sem mexer com os privilégios dos três poderes. Me agonia, me angustia. Preciso da sua ajuda. Eu tô todo bem, gente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí